Música 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 Meu irmão, tudo isso vai passar Quase me lembra dessa história a te Oh, eu não amo, eu tenho meu Deus, tudo ele passa, e a ele é a tua vida, e o texto é irrealizada. Oh, eu não amo, eu tenho meu Deus, tudo ele passa, e a ele é a tua vida, e eu não amo, eu tenho meu Deus, tudo ele роз蛋 nice, tudo ele coloca, e o texto é irrealizada. Amém. 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 Amém.